A equipe de reportagem da TV Rio Garças veio hoje acompanhar um pouco a rotina do Canil Municipal. Nós conversamos com uma veterinária responsável que falou sobre o centro cirúrgico doado para o espaço. Atualmente a gente tem cerca de 120 animais aqui no nosso Canil. Já estamos em estado de superlotação. Animais adultos, filhotes, inclusive, estão disponíveis para adoção. A maioria dos machos já estão castrados. As fêmeas ainda estão em período de processo de castração para facilitar a adoção desses animais. E a gente pede para vocês que se vocês têm interesse, quiserem vir aqui, querem adotar um animalzinho, a gente tem para todos os gostos. Aqui tamanho, cor, de pelagem, idade. Então se você tem esse interesse e quiser fazer nessa boa ação, quer trazer mais alegria para a sua casa, para a sua família, a gente está de portas abertas aqui para poder receber vocês. É importante falar também sobre a questão de recolhimento. O alto gasto a gente percebe que tem, olhando, andando pelas nossas ruas, temos bastante animais que estão em situações de ruas. Como que está sendo hoje essa situação aqui no Canil? A gente tem estreitado essa questão do recolhimento, até porque, como eu já disse, a gente já está em estado de superlotação. Então, assim, já é complicado para a gente tentar manter uma boa qualidade de vida aqui para os nossos animais já aqui presentes. E para a gente estar resgatando é só em último caso. É um animal que a gente não sabe quem é o dono, é um animal que a gente não conseguiu já achar um tutor provisório que possa dar um suporte a princípio. Então, assim, aquele animal que a gente realmente, que não tem condições de ser mantido em rua, a gente recolhe. Por exemplo, uma fêmea que foi abandonada com os filhotes, filhotes, a gente acaba recolhendo. E também aqueles que a gente consegue recolher, porque tem animais que são mais bravos, ariscos, nem todos a gente consegue recolher, por mais que a gente seja solicitado para resgatá-los da rua. É importante a gente mencionar também para a nossa população que os animais que aqui estão são bem cuidados pela equipe aqui do Canil. A gente pode perceber que suprimentos aqui temos, medicação, então tem todo esse olhar, esse cuidado com os animais que aqui estão. Sim, o suporte básico a gente consegue dar para eles, né? É assim, a estrutura aqui do Canil hoje é um prédio emprestado, não é nosso. Então, a gente adaptou o prédio para poder, como eu disse, dar uma qualidade de vida melhor para esses animais. A gente tem medicação básica, atendimento básico, né? Suporte de ambulatório mesmo. Aí, questões mais cirúrgicas, a gente tem um convênio com a clínica da cidade, e daí a gente, por exemplo, castração, a gente está fazendo esse trabalho com eles, que é o que a gente pode dentro da nossa realidade. Alimentação, vermifugação, vacinação, né? Medicação básica, que é o que a gente consegue fazer. Bom, a gente ouviu falar aqui no nosso município sobre a situação do centro cirúrgico aqui no Canil. Você, que é veterinária, o que você pode passar para a gente enquanto há isso, né? Esse centro cirúrgico, ele está aqui? Como que funciona? Se funciona ou se por que não funciona? Como que é essa situação? Certo, a gente recebeu, através de doação, todo o material para suporte de centro cirúrgico. Porém, não condiz com a nossa realidade. Até porque a gente, primeiramente, a gente não tem autorização, a gente não tem como ter um centro cirúrgico aqui. O centro cirúrgico, ele é um suporte de clínica, o conselho de veterinária, o conselho regional e federal jamais permitiria isso. A gente precisaria de, além do médico cirurgião, né? Que poderia ser, assim como eu, qualquer médico, né? Que fosse responsável pelo Canil. Mas teria que ter um médico veterinário anestesista, também, um auxiliar veterinário capacitado, também, para realizar cirurgias. Gente, não é só um cirurgião, infelizmente. Porque a gente tem toda a aparelhagem. Fora que aqui, nesse prédio, a energia elétrica, né? A rede elétrica, ela é comprometida. A gente, não são todos os lugares aqui que tem, que a lâmpada funciona, a liga, que tomadas funcionam. Então, a gente não tem estrutura elétrica, que é o básico. Até porque a gente tem uma aparelhagem muito cara, que precisaria de um suporte, né? Elétrico forte, necessário, seguro, para poder estar realizando esses procedimentos aqui. Então, ficaria inviável. Não adianta nada a gente ter todo o material aqui para realizar os procedimentos e não ter o número necessário de profissional capacitado e nem de estrutura de energia elétrica, que seria o básico. É importante, só para a gente fechar, que o básico que consegue fazer está sendo feito para os animais aqui do nosso município. Sim, a gente tem feito o melhor que a gente pode, né? Limpeza diária, né? Para manter eles em locais mais limpos possíveis. Alimentação de boa qualidade, né? Então, é isso que a gente consegue fazer. Inclusive, a gente aceita doações, né? Se pessoas, quem estiver assistindo, quiser doar para a gente, quiser vir aqui e adotar, como eu já falei também, né? Dar um novo lar, uma vida melhor para esses animais. A gente está de portas abertas para receber a população. E até para fazer visitas também, para conhecer o espaço. Claro, sim. Às vezes você não pode no momento ou não quer adotar um animalzinho, mas conhece quem queira, vem aqui, tira uma foto, né? Faz um videozinho. Às vezes tem alguém que você conhece, né? Que queira, que se interesse. Então, a gente vai disseminar o nosso trabalho, né? Vai mostrar os nossos animais para a população e ver o que pode ser feito por eles. A veterinária ainda enfatizou a responsabilidade das pessoas que desejam fazer adoções de animais. Veja comigo. A partir do momento que vocês adotam ou compram animais, vocês são totalmente responsáveis por ele, pela vida deles, né? Pela qualidade de vida que vocês fornecem a eles. Não adianta nada vocês terem vários cachorros em casa e não dar qualidade de vida para eles. Eu, como veterinária, eu só tenho um animal, porque é o que eu dou conta de sustentar, que é o que eu dou conta de dar uma qualidade de vida. Então, se você não dá conta, se você não tem suporte, não faça isso. E não abandone, gente. Esses dias veio uma pessoa aqui falando que resgatou uma fêmea da rua e agora ela emprenhou e queria descartar ela e os filhotes aqui, porque, para mim, isso é um descarte. Se ele não tinha condições de ter essa fêmea, não ficasse com ela. Logo que ela aparecesse, já devia, né, trazê-la aqui para a gente. E, assim, animal é responsabilidade. Se você não tem essa responsabilidade, não adote, não compre, porque ele vai te... vai necessitar de gastos, vai dar trabalho, entendeu? Então, é como um filho. Não é aquela coisa que você enjoa e já descarta. Não, você tem que ter responsabilidade do início até o fim da vida dele. Então, é o que eu peço à população é que tenha mais consciência em relação a essas vidas. Tá bom? Muito obrigada.